Soldado do Exército Gremista, você está convocado para escolher a farda da tropa, que já conta com mais de 130 mil soldados. São seis modelos diferentes, numa eleição exclusiva para os alistados como você. Veja os modelos no site www.gremio.net e participe. Se você ainda não faz parte deste exército, aliste-se e vote também. Exército Gremista, uma iniciativa do Grêmio. Exército Gremista